Ele é monstruoso e está vindo em direção ao Sistema Solar Interno, ou seja, muito perto de nós. Os astrônomos estão esperando a sua chegada e acreditam que ele poderá ser visto a olho nu. Sua temperatura é de aproximadamente menos 262 graus Celsius, e ele pode ter um coma de cerca de 80 km de diâmetro. Será que corremos perigo com esse cometa, descoberto pelo telescópio Pan-Stars no Havaí? Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no Ditudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma notícia astronômica! Cometa gigante continua a caminho da Terra Os cometas são objetos celestes compostos por rocha, gelo, gases e poeira. Quando se aproximam do Sol, o gelo derrete e sua composição geralmente cria uma cauda. A maioria dos cometas vem da nuvem de Oort, uma grande nuvem de rochas e poeiras restantes da formação do nosso sistema solar, localizado além de Plutão. Alguns detritos entre cometas e asteroides acabam escapando dessa nuvem, e só são detectados quando se aproximam do Sol. Nos últimos anos tem sido um período movimentado para observação de cometas, porém um tanto decepcionante, como foi com o cometa Atlas, que se desintegrou recentemente. Esses astros, apesar de circularem pelo sistema solar, não proporcionam nenhum espetáculo. Mas agora essa história pode mudar. Astrônomos de todo o mundo estão virando seus telescópios para um cometa gigante que está a caminho da Terra, e deve se aproximar do Sol em dezembro de 2022. Conhecido como C2017K2, o cometa foi descoberto em 2017 e fotografado pelo Telescópio Espacial Roboel. Na época estava a 2,4 bilhões de quilômetros do Sol, o que acabou virando manchete. Isso porque era o mais distante do Sol que um cometa já havia sido descoberto, exibindo uma cauda. Além disso, algumas medições indicam que esse cometa é monstruoso e tem um diâmetro em torno de 18 quilômetros, o que significa que ele tem massa suficiente para formar uma grande coma e uma enorme cauda quando se aproximar do Sol. Assim como outros cometas, o K2 é oriundo da nuvem de Oort, uma nuvem de objetos a quase um ano luz do nosso sistema solar. Os astrônomos o descreveram como um gigante muito ativo e brilhante, apesar de ainda estar a 1,5 bilhões de quilômetros do Sol. Contudo, não existe motivo para se preocupar, pois os cálculos indicam que não existe nenhuma chance desse cometa atingir a Terra. Em sua maior aproximação com o Sol, ele estará a 1,8 unidades astronômicas de distância da nossa estrela. Ou seja, estará mais ou menos próximo à órbita do planeta Marte. Segundo os astrônomos, o único risco que corremos é de poder observar um belo espetáculo a olho nu. O K2 deve ser visível durante o segundo semestre de 2022, e os cientistas esperam que ele seja tão brilhante quanto o cometa gigante Halo Bop, também conhecido como C-1995O1, que é considerado um dos cometas mais brilhantes e mais observados dos tempos modernos. No entanto, ainda é muito cedo para saber se o K2 fará um espetáculo ou passará despercebido por nós. E você, o que acha disso? Gostaria de ver um cometa? Acha que ele é um risco para o nosso planeta? Você sabia que são poucos os cometas que foram vistos a olho nu aqui da Terra? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! E aí